Parampampampam, chegou o Levi Gente, chegou o Levi, mamãe falou que o Levi já tá desconfiado Mamãe, dê ele pra cá, com a cabeça pra cá, mamãe Ô Levizão, tomara que o seu encontro comigo seja um encontro abençoado Que Deus possibilite que eu faça a sua coleta sem te machucar E que você saia daqui sorrir e falando que é meu amigo Não, falando não, que se você falar eu corro Se você falha eu corro Se você falar que é o corpo, Levi, 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 chegou aqui para brilhar, ô Levi, essa tua casa é assim. Ô mãe, mas você falou que ele ficou enterrado, por que ele ficou enterrado? Ele deu dois quadros de infecção, aí eles se respeitam de imunodeficiência. Aí foi por causa disso. Dois quadros de infecção. É. A primeira vez ele ficou, um mês e pouco, que ele teve que ir para a UTI e deu umas complicações. Agora a gente ficou doze dias. E eu acho que você é mineira. Estou. Do meu horizonte. Com Minas Gerais, um abraço para Minas Gerais, pão de quijo, pode mandar para mim, pão de quijo. Sou mineira também. É, por exemplo, da onde? Sou de Teófilo Atônia. Ai, eu já ouvi falar. Ih, de mineira, mamãe de Biela Lisão. Quer cheirar a blusa? É isso que eu vou ver se a gente vai precisar. Mas se não precisar, porque está frio. Lá em Minas ainda está mais frio ainda. Tá. Vários lugares lá está muito frio, lá em Minas. Tá mesmo. Oi, cara. Tá bom, tá bom. Seu aboço, gente. Ah, não. De biquinho, não. Pode parar de fazer biquinho. Levi. Oi, Levi. Ih, Levi. Ele pegou só tudo, mano. É, oi, filho. Mesmo assim, ainda tem gente que erra a veia dele. Tem. É dificuldade para pegar. Não é? Ele fala que é a filha. É, mas eu acho que também porque ele estava no antibiótico, né? Aí disse que ia arrebentar a veia dele. Mas tem gente que tem dificuldade para tirar dele. Aham. Ih, Levi. Tem gente que tem dificuldade para tirar dele. Você, Levi. Oi, Levi. Zones. Levi, sabe o que ele está chorando? Sabe? Pode ter certeza. Ele já sabe. Sabe. Ele sabe o que eu vou fazer. Ele já está chorando. Ele já está chorando. Ele já está chorando. Ele sabe o que eu vou fazer. Não é possível que ele saiba, mas ele sabe. Não é, pai, Levi. Você está pequeno demais para ter essa malandragem toda. Ele já está chorando as coisas. É a vivência. É a vivência dentro do hospital que faz isso. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Aí, mamãe. Muito bem, mamãe. Conversa com ele. As crianças entendem. Tem gente que pensa que ele não entende, não, né? Entende. Ele entende muito. Tem gente que pensa que ele não entende, não. Fala assim, não. Eu conversei muito com ele quando ele estava na operíria, quando ele estava na enfermaria. Todo lugar que ele passava, eu ficava conversando. Conversando. E ele me escutava. E escuta. Olha, Levi. Você escuta, Levi. Olha, Levi. Olha, Levi. Olha, Levi. Olha, Levi. Eu já escuto. Eu já escuto. Não, mas o caso que eu te falo é isso, que na fé do Senhor, Deus não vai deixar eu ter dificuldade. Jesus não vai receber aquilo com esse pensamento, tal, de coleta de sangue, na fé de Deus. Quer ver, Deus? O Senhor, o Senhor, o meu Deus, venha me ajudar. Hum, vai ser. Hum, vai ser. Seus pés, Levi, o pé. Segura os pés, segura os pés. Estrama os pés. Palma, Levi. Estrama os pés, eu vou virar aqui. Espera aí, que eu não posso largar. Não, não posso largar. Calma, Levi. E... E vai para o perninho, por favor. Calma, por favor. Calma, que é sem negócio. Tem a bela aqui. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ele vai aqui, Deus. Acabou, 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 acabou. Vamos embora, vamos embora, vamos para passear. Tom, 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 tom. Levi, Levi. Levi, Levi, Levi. Olha, eu já acabei. Levi, eu já acabei. Segura, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, segura aí. Pode pegar no seu perigo. Mamãe, segura aí, vai pegar o bebê Pode pegar o bebê Levi 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 Mamãe, pode pegar o seu bebê Pão, 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 pão Pode pegar o seu bebê Pão, pão, pão Que homem Ô, Levi Ô, Levi, pô Ô, Levi, não bagunça a parada também não Ô, Levi Ô, Levi, meu amigo Poxa Ô, Levi Você chegou no final Chegou no final Olha eu aqui, Levi Olha eu aqui, ó Levi Quando a gente for lá em Minas Gerais Tu me leva lá pra dar uma olhinha lá naquelas fazendas Hein, Levi Tu me leva nas Minas Gerais Pra comer um queijo lá na Serra da Canastra Show de bola, mamãe Glória a Deus Conseguimos colocar o dele Com sucesso, mamãe Ai, irmão, mas só vou tirar isso aqui pra você canetar pra mim Assinar aqui pra mim Será que já pode soltar aqui? Não, peraí Eu vou ver um curativo pra ele Se eu pegar aqui primeiro Aí você vai ser assim Tá Eu vou ver o curativo Falei assim Cara Quando eu chegar perto Eu vou botar o curativo nele Ele vai olhar pra minha cara de novo Aí os outros ficam pensando Que é por causa da minha beleza Ô, meu Deus Não fique pensando que o senhor é um caçuz criancinha Não Mas que Levi vai chorar, vai crer Vai não, Levi Vai não Olha lá, mamãe Não tem marca de seu bebê, não Não tem marca de seu bebê, não Não tem marca de seu bebê, não Viu? Não Não tem marca de seu bebê, não Pois é Não arrepentei, não Não arrepentei, Levi, não Pode chegar lá em Minas Pode falar bem de mim Hein Tu chega lá em Minas e fala bem de mim Fala lá pra aqueles mineiros lá Se inscrevendo no canal Ô, Levi Ô, Levi, Levi Acabou Vem cá Vem Ih, que que Ui, ele ficou comigo Olha a cara de Levi, gente Olha como ele tá desconfiado Olha 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 ele desconfiado Olha ele que esse cara Olha ele, Levizão Olha, Levi Olha, Levi Ih, que bonito que você é Opa Olha, ó Olha, Levi Olha a bala, Levi Tá bom Não vou olhar pra você, não Vambora Dá tchau, filho Vambora Tchau 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 Tem algo aqui? Tem Pam, pararam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam